Oi, oi gente! Eu sou a Rose, bem-vindos a mais um vídeo e dando continuidade às nossas comemorações juninas. Hoje eu trago o famigerado arroz doce, que não pode faltar em nenhum desses festejos e ainda mais agora que as temperaturas estão caindo, um arroz doce quentinho é tudo de bom. A minha receita é um arroz doce cremoso com coco, super simples, fácil de fazer, com medidas certinhas que não vai ter erro. Sem mais delongas, vamos à receita? Os ingredientes são os seguintes, aqui temos uma xícara e meia de arroz lavado e escorrido. Eu sempre procuro um de um grão mais grossinho, mais gordinho, né? Mas é o agulhinha tradicional. Se quiser, pode até usar o arroz japonês, que fica bom também. A xícara que eu estou utilizando é a medida padrão 240 ml. Aqui temos quatro xícaras de chá de água, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de chá de coco ralado sem açúcar, esse aqui é ralado fino, uma garrafinha de leite de coco, uma lata ou caixinha de leite condensado, um litro de leite, meia xícara de chá de açúcar refinado, canela e cravo, o quanto você gostar, né? Eu gosto bastante do sabor da canela e do cravo, então coloca uma quantidade generosa. Na panela eu vou colocar o arroz, a água, apesar de parecer uma panela muito grande, né? Pro início essa quantidade de arroz, como vamos acrescentando vários ingredientes com o decorrer da receita, já pego uma panela grande que aí dá tudo certo. Aqui eu já gosto de colocar o açúcar, que assim o arroz já vai cozinhando doce. Você já comeu aquele arroz doce que você sente que o arroz não está tão docinho, né? Com sabor. Assim fica bem melhor do que adicionar depois o açúcar. Vou adicionar os cravos, a canela, dar uma mexidinha para dissolver o açúcar e já podemos acender o fogo. Deixamos cozinhando com a panela destampada mesmo, fogo alto, assim que secar já dá para começar a acrescentar os demais ingredientes. Bom, gente, eu cozinhei o arroz em aberto, aí quando ele estava quase secando, eu tampei para dar aquela abafada e os grãos ficarem bem gordinhos. Olha, aí você experimenta e ele tem que já estar molinho, com uma textura boa. Ainda tem um pouquinho de água no fundo, mas não tem problema. Já podemos acrescentar o leite. É até interessante você já acrescentar agora, enquanto tem um pouquinho de água no fundo, que assim o arroz não vai ficar colando, grudando no fundo da panela. Vou acrescentar o leite condensado. Aqui esperamos ferver novamente e deixamos cozinhando até engrossar. Aí o arroz vai absorvendo esses leites e no final vamos acrescentar o creme de leite e o coco. Aí, amores, aqui eu fiquei mexendo sempre até começar a ferver. Deixei ferver uns 10 minutinhos, ele deu uma encorpada, eu já vou acrescentar o coco ralado e o creme de leite. Nossa, o cheirinho aqui tá muito bom, amores, a canela e o cravo. Tem cheirinho de festa junina, cheirinho de coisa gostosa. Aí aqui, se você for servir ele frio, você já desliga, tem que deixar assim mais ralinho, porque à medida que vai esfriando, vai engrossando, o arroz vai absorvendo o líquido, né? Aí se for servir frio, já deixa assim. Eu, como vou servir quente, vou deixar dar mais uma encorpadinha. Mas aí é muito a gosto, né? Tem quem goste com mais caldo, outros mais sequinho. E você pode provar o açúcar agora também. Pro nosso paladar já fica perfeito de açúcar, com uma lata de leite condensado e meia xícara de chá de açúcar. Agora, se você gosta de algo mais doce, pode colocar mais um pouquinho de açúcar nessa hora sem problema. Ou até mesmo esfarelar umas paçoquinhas, sabe? Fica bem gostoso. Aqui eu só vou deixar ferver uns 5 minutinhos, pra encorpar ainda mais, e já vou servir. Mais 5 minutinhos e olha como ficou o nosso arroz doce, amores. Cremoso, cremoso. Pra servir quentinho, está perfeito. Agora, se você quiser servir ele gelado, aí você vai ter que acrescentar mais leite, né? E açúcar, se você deixar chegar nesse ponto. Agora, pra gelar, você tem que deixar um pouco antes, né? Não tão apurado. Olha que perfeito! Os grãos estão molinhos, molinhos. Agora é só servir com um pouquinho de canela em pó, e se deliciar e aquecer o corpo nesse dia gelado. Pooing a life in boxes Erasing the memories so you won't notice I'm taking the time to focus You're by yourself, I'm by myself Wish I could solve your problems You're stuck on my wall like neon paintings Olá! Oi! Hoje temos aqui arroz doce, que era um dos doces que eu mais gostava na festa junina. Ah, isso aqui é muito gostoso. Eu adoro quando tem muita canela por cima também. Nossa, o cheiro estava muito bom de cravo e canela pela casa, né? Nossa, estava maravilhoso. Eu estava fazendo algumas coisas no outro cômodo ali, e o cheirinho estava indo lá, igual os desenhos que vai até uma facinha de buscar. Eu prefiro ele mais gelado, mas como hoje está bem frio, eu optei para comer ele quente, que fica também gostoso, né? Feitinho na hora. Ah, eu gosto quente. Deixa eu provar aqui. Hum! De novo. Nossa! É muito gostoso porque fica muito coco em volta, uma delícia. E uma coisa que dá o diferencial do meu arroz doce é que eu já cozinho com um pouco de açúcar. Você consegue sentir que ao morder o arroz já está docinho? É, só o arroz já fica, né? Doce. Então, esse é o diferencial, isso que torna esse arroz doce ainda mais especial. Nossa, é muito gostoso, viu? Porque quando vai ferver na água, ele vai juntando com o arroz, né? É, já vai absorvendo a doçura, não é? Você colocar só depois que o arroz está cozido, o açúcar e o leite condensado. Aí fica como se fosse o arroz e volto por uma camada doce. Assim fica por um todo, né? Eu acho legal também, assim, quando eu comecei a mexer ele, como ele está quente, ele cria aquela casquinha por cima e fica gostoso. Aquela película, né? Grossinha. Eu acho muito bom. Aprovado? Aprovadíssimo. É um item que ainda não pode faltar na sua festa junina? De jeito nenhum. Nem na festa junina do Cleber, nem na de vocês. Façam que é muito rápido, econômico e fica uma delícia. Ah, é muito gostoso mesmo, hein? Eu não fico, eu não minto, não. É, se ele não gosta, ele fala, né? Mas não tem como ficar ruim, né, gente? Arroz doce é uma delícia. Nossa, tá dando até calor agora. Daqui a pouco o Cleber vai tirar a blusa, a touca, né? Vai esquentando. Mas esse é o intuito. Mas então é isso, amores. Esperamos muito que vocês tenham gostado de mais essa receitinha junina. Vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. E... 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 E...